Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta do Warforces aqui no canal do Aki, a mais prazer ter vocês comigo, e dessa vez eu já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar com o entendimento de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você, se você ainda não é inscrito, tá bom? Você é inscrito, cara, assim, não tem motivo nenhum pra você descer aqui e não deixar seu like, não tem, tá? Se você tá acompanhando esse episódio aqui, episódio 30 da série, não é possível que você não tá curtindo o conteúdo, então desce aí, deixa aquele like, por favor, porque vai me ajudar, tá bom, galera? Galera, é o seguinte, ferrou, pre-ferrou, tá dando uma olhada aqui, esses caras estão muito melhor equipados do que normalmente eles aparecem aqui, tá? Eles estão muito bem equipados, não tão assim, não é uma maravilha, mas em particular tem esse anão aqui, ó, Dwarf Axe, Dwarf, tá vendo? Que tá com Steel Battle Axe e Steel Shield. Então esse anão aqui é um anão bem problemático pra gente, insanamente problemático. I don't know, vamos ver o que que dá pra fazer. E pra piorar a situação, né, pra piorar a situação, nós não terminamos de cobrir isso aqui. Que não é exatamente um problema, pra ser sincero. Não acho que eles conseguem vir até aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero fazer é, deixa eu repintar esse burro aqui. Pera, eu vou repintar isso aqui, pode ser. Vou pintar ele aqui assim. Beleza. Eita aí, tranquilo. Posso pintar aqui também. Basicamente, eu estou dando acesso aos anões, né, a esses andares. Basicamente isso. Basicamente isso, ok. Tá ótimo, tranquilo. Então eu dei acesso pra esses anões nesses andares. Legal. Além disso, eu já coloquei todos os outros anões, né, tem quem não tava aqui dentro do burro. E agora eu vou ativar esse burro. Tá? Vou ativar ele. Legal. Acho que ele tá ativo. Acho que ele tá ativo. Além disso também, o que que eu fiz? Eu já mandei que essa alavanca aqui fosse puxada. E eu já dei uma olhada aqui ao redor. E acho que não tem nenhum anão nosso lá fora. Importantíssimo, pessoal. Importantíssimo. Nós trazermos os cachorros lá pra dentro. Então o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar um pause nesse penpastro aqui, pros cachorros irem lá pra dentro. Eles costumam acompanhar o burro. Tá certo? Legal. Tem alguns corpos aqui. Na real, não tem corpos. Aqui são ossos somente. Então eu não acho que ele vai levantar nada dessa vez, né? Aqui tem corpos? Não, não tem. Ok. Então realmente tá tranquilo. Tem esses anões aqui que estavam pegando as tranqueiras aqui. E é isso, né? Vamos ver, galera. Infelizmente, meus itens que eu comprei estão todos aqui. Uma porcaria é isso. Come on. Come on. Ok. Vou embora. Ponte. Fecha. 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 Alguém. Por favor. Ok. Fechou o ponte. Isso significa que tem esses caras não. Uou! Ah! 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 Uou! 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 What the hell? Olha a quantidade de demônio, velho. Caramba. A gente não tem chance nenhuma contra esses bichos. Uou! Uou, galera. Olha a quantidade de demônio atacando. Nossa! Não estou preparado pra isso, não. Tá zoando, velho. Tá zoando. Tá zoando. Meu Deus do céu, cara. O que que eles vão fazer? Eu fechei aqui, hein? Tem um gato meu lá fora, né? Parabéns, gato. Parabéns. Tem alguém? Ah! Ah, sorry. Já era. Um gato a menos. O gato tá lá fora, velho. Por que que o gato tá lá fora? Bom, além disso, eu preciso puxar a alavanca interna. Isso é bem importante. Ah, então você... Exato. Ah, não link lever. Tem que... Ou lever. Mais rápido, certo? Certo, ok. Vou fazer esse pull aqui pra gente fechar essa... Essa pó. Pronto, ok. Pensei que aquele gato ia morrer, mas tudo bem. Ah, Max, você tá errado, cara. Você não deveria estar aí. Deveria estar dentro do borrow. Deveria estar dentro do borrow. Então, melhor você ir embora. Muito. Por garantia, eu vou, né? Não vou dar pausa aqui, não. Esses caras estão ali fazendo a zoeira deles. Vamos ver se eles vão pular, galera. Porque tem isso, né? Ah! Não deu tempo de fazer umas torres de vigias que eu queria fazer aqui nos cantos. Eu não sei se minhas torres aqui vão ser efetivas, mas... Ah! Se eles entrarem aqui dentro, a gente faz isso. Se não, deixa pra lá. É, eu não queria perder minhas coisas. Quando eles ficam assim ao redor, a chance deles tentarem pular pra dentro é bem grande. Tem que prestar muita atenção, ok? Que isso? Você compartilhou um rumor. Você compartilhou um rumor. Legal. Bacana. Muito legal. O que rumor é? Que esses bichos estão vindo? Galera, tá fazendo Sparrow. O que? E o Mano Hunter. Aonde tá isso? Tem um Mano aqui? Brigando? Geralmente não entendi. Ok. Olha. Não entendi essa mensagem, não. E agora um monte de coisa ali que ele não consegue fazer. Você vai receber algumas mensagens dessas aqui. Ai, gato. Corre, gato. O gato correu muito, velho. O gato correu muito. Tem que ficar muito de olho pra ver se esses bichos não vão pular. Porque a chance deles pularem ali é bem grande. Tá? Deixa eu ver quais são esses necromantes aqui. O que é um necromante? É o Dwarf Clasher Necromante. Vamos aqui em Health in Description. Não dá pra ver quando que ele se transformou em um necromante, né? Infelizmente. Você é um Corpse? Corpse. Eu tenho você de necromante? Aparentemente é. Esse Goblin aqui, velho. Será que é aquele Goblin que nos visitou? Talvez seja, hein? Quais os corpos? Corpos, corpos, corpos. Corpos, tá vendo? Velho. Eu não olhei metade desses caras. Silver Steel. Steel Steel. Isso aqui é o Steel Steel. Copper Maze, Copper Shield. Copper é de boa. Isso aqui é Iron Spear. Isso aqui. Bronze Spear. Esse cara aqui tá forte. Tá forte até. E aqui? Realmente a coisa complica. Uh, Steel Short, Steel Shield. Copper, Copper. Esse cara aqui também é problemático. Deixa eu ver habilidades dele de combate. Não tem. Ok. Menos mal, então. Bronze Iron. Habilidade de combate. Não tem também. Ok. Habilidade de combate. Não. Habilidades. Combate. Esse cara aqui tem. Skillet Spear Dwarf. Esse cara aqui é perigoso. Ele tá com Iron Spear ainda. Ok. Véi do céu. Vamos ver o que eles vão fazer. É possível que eles pulem a muralha. Tá? É bem possível. Bem possível. A gente já fechou aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vamos preparar a nossa squad. Tá? Eu quero preparar você. E eu quero que você venha... Preparar essa rota. Eu tenho que adicionar uma rota, né? Ok. 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 E aqui. Beleza? Beleza. Isso aqui é rota da torre. Pronto. Confirma. Eu quero que vocês exatamente venham pra essa rota. Pronto. É isso. Acho que isso aqui é o suficiente. Já a gente vai... Gato do céu. Você tá querendo morrer. Você correu do gato? Eu acho que ela tá saindo. Acho que ela tá indo embora. Necromante. É, o necromante tá indo embora. Só que... A horda dele fica, né? E é uma porcaria, galera. Estou bem preocupada. Não sei do que que... O que que vai acontecer aqui, não. Vontade de abaixar isso aqui agora, né? Pá! Um monte de gente morta. A gente fizer isso. Gato do céu. Corre. Tem mais de um gato, velho, fora. Tem mais de um gato fora. Ok. Mais gatos nascendo. Na verdade, treinando. Treina, velho. Porque, assim... O Mace Dwarf está lutando? Ah, tá lutando com um gato. Provavelmente ele matou um gato, né? Não vi, mas deve ter matado. Um gato a menos. Que isso? Right here, lag. What the hell? Ai, ai, tá bom. Tá certo. Então, a galera tá aí. Tentando pular. Tem que ficar muito de olho. Porque se eles pularem, a coisa complica. Deixa eu até dar um zoom out aqui. Que se a galera entrar. What? What? Véi do céu. Que bicho é esse? É uma cobra gigantesca. Tem dois chifres. Tem escamas pretas. É uma criatura da noite. Foi criada acidentalmente pelo anão necromante Esdor Glovesaver. Véi, esse cara tem que parar de fazer zoeira. Sério. Tá fazendo zoeira demais. Meu Deus. What the hell, velho? E tem umas aranhas aqui também. Wolf of Ragnamaton. Esses bichos aqui são muito fortes. Esses aqui são. As cobras, eu realmente nunca nem vi. Ai, ai. Esse bicho aqui é muito chato de brigar. É muito chato de brigar. Muito chato. Galera do céu. Aí tá zoando, né? Tá, eu não posso deixar esses bichos entrarem, não. Se eles entrarem, fodeu. Véi do céu. Os cachorros, os caras estão lá em cima. Deixa eu ver se a patrulha tá acontecendo. Tá acontecendo. Ok. A galera aí patrulhando. Mas eu confesso que eu estou preocupado. E mais com esses bichinhos aqui. Aí a preocupação aumenta, né? Ainda bem que eles bateram contra a muralha aqui. A gente pavimentou o redor pra não ter nenhuma... Nenhuma árvore juntas. Eles ainda podem escalar, tá? Importante dizer. Eles estão atrás do gato. Essa é a verdade. Eles estão atrás do gato. Acharam o gato ali e tal. Resolveram ir atrás. Tem um gato andando pra cima e pra baixo aqui em cima. Vai saber por quê. Eu até tinha considerado, talvez, tentar deixar alguns deles passarem e tudo mais pra gente destruir eles aqui nas nossas armadilhas. Mas... Eu realmente não acho que é uma boa ideia. E sabe o que é o pior? Cada vez que passar o tempo, esses caras vão ficar mais fortes. Eles realmente estão atrás do gato. Gato do céu, você vai morrer. Eles levantaram um... Um coelho aqui, velho. Tem um coelho levantado. Coelho morto-vivo. Velho do céu. Tô com vontade de deixar esse cara entrar. Esse aqui é o anão que tava junto com eles, né? Esse cara aqui. Tenho quase certeza. Vou tentar fazer uma coisa. Uma loucura aqui. Vamos tentar fazer uma loucura, galera. Vamos lá. Eu quero que essa alavanca aqui da external... É você, né? Eu lembrei, eu lembrei. Seja puxada rapidamente. Quando que alguém entrar ali dentro, eu vou trancar ele aqui dentro. Cadê? That's all. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Agora ninguém vai vir? Sério? Ok. Você vai vir? Ok. Perfeito. Agora a gente proíbe a passagem. Agora sim. Você é o Lucas Donas. Perfeito. Ok. Deixa eu só ver se dá pra fazer isso, né? Deixa eu dar um zoom out aqui. Dá pra fazer. E esse anão está exatamente aqui na espreita. Eu quero tentar pegar esse anão. Essa é a verdade. Tem uma criatura da noite aqui também. Velho do céu. Se esse bicho entrar, a gente está ferrado. Tá, mas assim... A gente tem que tomar algumas medidas de vez em quando, né? Vamos ver. Vamos ver rapidinho. Ok. Lava a campuxada. Eu vou dar um pull aqui de novo. Esse cara está tomando flechada. Eu vi os arqueiros aqui de cima atacando ele. Se eu não me engano, o extreme aqui está atacando ele. Deixa eu vir nos stocks. Acabei esquecendo de fazer isso. Pouts. Eu quero... Habilitar todos os bolts. Over bolts. Over bolts. Bronze. Eu acho que esses não são todos nossos, mas ok. Steel bolt. Será que quem está usando steel bolt, cara? Isso é perigoso pra caramba. Tenho certeza que não somos nós. Vamos ver se esse cara vai... Ele está tomando flechada ali. Mais flechada. O gato veio tentar entrar. Não entrou. Deixa eu ver se alguém entrou por cima. Ninguém entrou. E o gato não conseguiu fugir, né? Tá. Quando ele vem aqui, os arqueiros lá de cima até conseguem atacar ele. Olha o gato. Tentei te salvar. Vou tentar de novo. Vamos lá. Vou levar. Urgentemente. Ok. Gato. Pronto. Gato. Cadê o gato? O gato fugiu, né? Oh, Deus. 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 Uma ideia. Uma ideia. Uma ideia. Uma ideia. Uma ideia. Bota o quê? Aqueles bichos lá entrarem, eu estou ferrado. E ele está vendo. Pelo amor de Deus. Puxa essa alavanca logo. Puxa a fucking alavanca. Thank you. Ok. Não dá pra brincar com esses bichos aí não, galera. Infelizmente esses grandões aí não é pra mim. Ok. Enfim. Deixa aí as coisas acontecendo. Esses caras aqui eu acho que eles estão tomando flechada, certo? Ó. Eles tomam flechada porque eles estão acima, né? Eles estão acima dessa muralha. Então eles conseguem ver lá embaixo. Eles estão dando flechada. O problema é que... Primeiro, eles são vesgos. Segundo, eles estão utilizando provavelmente bolts de madeira. Bolto de madeira não vai fazer, assim, estrago nenhum, basicamente. Então tem esse problema. Eu não descobri ainda como forçar eles a trocar os bolts ou coisas desse tipo. Então, infelizmente tem isso, galera. Tá? Esse cara aqui, apesar de estar aqui, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Ok, galera. Não dá pra ficar brincando com esses monstros aqui. Tá? Esses caras aqui já são complicados, né? Eu já disse pra vocês. Esses aqui eu sinceramente não conheço, mas só o fato de eles serem gigantes já deve ter um problema gigantesco. E esses aqui eu conheço, tá? Eu já vi esses bichos aqui. Vários deles, inclusive. Esses bichos são muito fortes. Insanamente fortes. Se eu estivesse utilizando candy aqui como equipamento, eu teria coragem de encarar esses bichos aqui. Esses aqui eu não sei se eu vou ter coragem ou não. Enfim. Eu teria que montar... Eu vou ter que montar algumas armadilhas melhores. Essa é a grande verdade. Velho, eu fiz mais shield. Não é possível. Não é possível. Por que eu tenho iron shield? What the hell? Eu tenho 49 steel shields. Sério. Tem alguma coisa muito, insanamente errada. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, galera. Um segundo. A galera realmente estava errada, tá? Por algum motivo eu estava fazendo steel shield ali o tempo inteiro. Acabando com o meu iron. Acabando com tudo, né? Realmente não precisava de... Enfim. Whatever. O que era foi? A gente tem muito shield. Essa é a grande verdade. Depois a gente derrete eles. Não tem problema, não. Mas, né? É isso. Tá, galera. Estou preocupado. Esses bichos podem sim... O gato está lutando, velho. Meu gato está lutando. Olha a tristeza se eles matarem meus gatos. Já mataram todos os animais aqui, tá vendo? Eles vêm e matam todos os animais, velho. Todos, todos os animais. É uma carnificina gigantesca. Porque esses bichos aparecem. Tudo bem. Estou bem preocupado com esses caras aqui. Vou ficar de olho neles. ver o que eles vão fazer. Olha o que eles vão fazer. Por enquanto... As habilidades deles. Esses bichos aqui são muito complicados. O gato está aqui. O gato corre para um lado e para o outro. Correu para cima agora. Pensa no gato ninja, velho. Os caras vão ficar brincando com o gato aqui. Véi, do céu. What the hell? Oh, God. Eu pensei que esse bicho ia pular. Sério. Eu juro que eu pensei que esse bicho ia pular. E apareceu. Ele se aproximou ali. Eu pensei que ele ia subir a parede e pular. Esses bichos aqui são insanamente ágeis. A chance deles pularem aqui é bem grande. Coitados dos meus gatos. É o gato morreu. Gato morreu. Mataram o gato. Velho do céu. E os meus arqueiros ali. Estão fazendo nada, né? Diferença nenhuma. Inclusive alguns se machucaram aqui dentro. É sério isso? Os caras conseguiram machucar vocês. Você está estressado. Healthy. Healthy. Thirsty. Eu preciso... Cancelar a ordem de vocês, certo? E a gente coloca essa rota da torre. Eu vou cancelar rapidinho. Só para eles irem fazer o que eles têm que fazer. E daí a gente já volta com eles. Porque tem isso, né? Os caras ficam... Muitos de... De sede e tudo mais. Water skin. Eu não me lembro quantos water skin a gente tem. Poucos. Velho do céu. Sério? Letten water skin. Eu não acredito que eu não tenha os letten water skin até agora. Isso explica porque eles estão thirsty ali. Isso explica muito. Cada vez que eu olho aqui dá mais medo. Mas tá bom. Deixa eu ativar de novo a ordem. Ativar a rota aqui. Rota da torre. Ok. Deixa esses caras trocarem flechas. Aí. Certo? Eu não vou abaixar mais a ponte. É muito perigoso. É assim, insanamente perigoso. Não vale a pena. Se eles pularem, tudo bem. A gente vai ficar de olho aqui. Eu acho que por via das dúvidas, eu deveria... Eu deveria abaixar essa... Eu deveria levantar essa ponte aqui também. Por via das dúvidas. Meus gatos passando por lá e pra cá toda hora, né, velho? Mas eu devia... Deixa eu fazer isso. Eu tenho que ir destravado aqui, né? Isso aqui é internal. External. Queijo. A gente não linkou em lugar nenhum. Internal. Ok. Cadê? O Hudson Bridge. Tá. É... Você mesmo. Eu quero pool. Mas possível. Deixa eu renomear isso aqui. Isso aqui é... Traps on Bridge. Pronto. Puxa lá, por favor. Toma. Ei. Velho do céu. Alguém, por favor, puxa o negócio ali. Obrigado. Pronto. Ok. Dessa forma, se alguém pular e eu não ver, a gente não corre tanto risco, né? Eu vou perder os bichos aqui dentro e tal. E é isso. Mais um gato morreu. Papel sendo feito. Galera lutando. Deveria ter visto aqui lá. Tudo bem. Isso aqui eu espero. Tá. Vocês estão aqui, né? Atirando. Beleza. Você tá carregando o quê? Você não tá de armadura. Por quê? Eu coloco aqui só. Você não tá de leather armor? Deveria tá. Não sei exatamente por quê. Tá com um negócio de... Você não vai causar dano nesses caras nunca. Não vai causar dano nesses caras nunca. Ó, the marks dwarf is fighting, tá vendo? Ele atira... Ó, glances away, tá vendo? Nem consegue perfurar. Isso é a grande verdade. Ó, alguém acertou aqui. Mas, basicamente... Ah. Ah. Ele bloqueou um dos negócios com o Bismuth Bronze, ok? Então, tudo bem. A gente não tá atacando só com isso, não, né? Hum. Então, nós estamos causando algum dano, sim. Eu só não sei quem, mas acho que a gente causou dano em alguém. Certo? É, galera. Eu tô vendo aqui. Os caras, eles até estão tentando atirar daqui de cima, certo? Ó. Eles até tentam, viu? Vamos ver se a gente consegue pegar alguém. Ó, a flechada vindo, tá vendo? Só que, cara... Complicado acertar esses outros, né? Mas eles tentaram acertar, ó. Vamos ver. Virou em alguém aqui embaixo. Exatamente nesse cara aqui. Só que eu acho que acabou não acertando. Enfim, eles estão tentando, né? Com as flechas que tem e tudo mais. Eu deveria ter feito mais arquivos, talvez. Se eu quisesse me defender assim. E assim, impossível defender por chão também esses caras, né? Se eu deixar esses caras entrarem aqui, eles vão me atropelar e vai ser isso. O que eu vou fazer, galera? Eu vou encerrar esse episódio e vou tentar pensar em alguma coisa aqui. Tem algum tempo que eu quero mostrar pra vocês o esquema de justiça aqui, que a gente ainda não fez, tá vendo? E tem algum tempo que eu quero fazer isso, mas ainda não deu. Mas pra gente ver vocês comigo, que lembra a sua arca e até mais. Tchau, tchau.